óleo de torresmo da barriga do corpo né que eu vou colocar como óleo tempero baiano tempero baiano e o alho arisco que eu mesmo morri e deixei no pote aqui né o alho e aí eu vou fazer o preparamento aqui tudo e depois eu volto para mostrar eu fazendo beleza pessoal E aí E aí E aí e aí E aí E aí eu não precisa pôr pimenta que já foi Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ficou bem apimentadinho, assim, um apimentadinho bem suave. Vamos lá. Com gostinho do mocotol e da linguiça junto. Você vai lá nas descrições que eu vou passar refleto. Você não precisa deixar ele bem mole, ainda derretendo não. Aí você perde a consistência do mocotol. O mocotol tem que cozinhar, mas tem que ficar um pouquinho mais resistente. Você não precisa ficar muito mole, ainda derretendo. E aí? 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 E aí?